Como que era o clima? Porque tem muita gente que fala assim que o Real Madrid chegou a uma festa. O Real Madrid ficou no mesmo hotel que a gente, mano. Ah, que festa, mano. Todo mundo queria ganhar aquilo ali, isso é doido. Os caras vêm de lá da Europa pra brincar, mano. Todo mundo achando a Real Madrid. Os caras vêm com força, mano. Os caras não vão botar o Corinthians? Aqui é o Real Madrid, aqui. É, porque é vindo da FIFA. Eles não dão valor a gente, não, mano. Os caras não dão moral pra gente, não. É por isso que eu fico puto. Fico puto com os brasileiros, que os brasileiros às vezes dão muito valor pra esses caras aí. E os caras cagam pra nós. E os caras cagam pra gente, mano. Caga, caga mesmo. A gente ficou no mesmo hotel dos caras lá, né, Vampeita? Porque era um evento da FIFA. Subia no elevador. Subia no elevador. Os caras nem dava resenha. Nem cumprimentava. Nem porra nenhuma. E quando a gente foi pro jogo, lá tava eu e o Vampeita no andar, que a gente chamou o elevador. Os caras tamo tudo dentro do elevador, mano. Achou que a gente ia pipocar pra eles, a gente entrou no elevador. Porque tava descendo todo mundo no mesmo horário e que a gente ia sair escotado pela polícia. No dia do jogo. No dia do jogo. Acabou a preeleição. Os dois times iam sair em comboio, um atrás do outro. Ali, né. Era evento da FIFA e tava todo mundo hospedado no mesmo hotel. Então a logística era os dois times irem, né, um atrás do outro. Então a gente saiu no mesmo horário do hotel. E quando acabou a preeleição, né, e vai no quarto, ó, pega a bolsa e vai pro ônibus. Né, da preeleição. Aí a gente passou no nosso quarto pra pegar a bolsa, pegar as coisas todas. Quando a gente tá no andar, que chama o elevador, que abre o elevador. Mano, elevador ali do... É o Matsud Plaza. Fala que cê pegou o dinheiro, o dinheiro que cê fez. É o Matsud Plaza, né. É grande pra caramba o elevador. Pô, tinha uns oito, nove jogadores do Real Madrid dentro do elevador. E eu e o Van Penta aqui, nós dois sozinhos. Eu falei, pô, essa treta toda, a confusão do caramba que tá dando aí com o Real Madrid. Pô, não vou entrar e ficar de costa pro cara no elevador. Não é que o elevador certo é você entrar e ficar de costa pra quem tá. Ficou de frente pra ele. A gente entrou e meteu aqui, ó. Eu e o Van Penta de frente pros caras aqui, ó. Os caras tudo de cara feia, anelca. Aquele erro. Tudo grandão. Redondo. E eu e o Van Penta aqui, ó. Pros caras, eu tô olhando ali no fundão lá, eu tô vendo o Roberto Carlos de pequenininho. Eu falei, ó. A gente tinha jogado com o Roberto Carlos, né. A gente tinha morado junto já. Não, o Palmeiras. Eu falei, ó, você tá morto hoje, Roberto Carlos. Peguei o dinheiro assim, né, que a gente tem uma brincadeira. Que quando você vai humilhar o cara, vai pôr no bolso, né. Falei, ó, você aqui, ó. Ele vai tomar no cu, que não sei o que não é o elevador. Vai tomar no com você, ó. Hoje você tá aqui, ó. Só vou te tirar depois do jogo, filha da mãe. Ai, confusão no elevador. Aí chegou, lá, a gente vai... Mano, vamos pro jogo. Essa parada. Eu disse que, caralho, hoje vai ser foda. Vou ter que me foder tudo pra pegar esses caras e botar no bolso mesmo. Mano, eu pegava... É, prometi. Eu pegava na bola, ele ficava dando pra trás. Eu, venha. Venha, que você vai vir, filha da puta. Vou ter que ver hoje. Aí eu pegava na bola, ele dava pra trás. Eu, tá com medo, ele tá com medo do caralho, não sei o que. Foi o jogo inteiro nessa resenha, mano. E aí eu digo, agora eu vou pegar aquele gringo. Deixa ele vir na cobertura que ele vai se foder. O Alberto Carlos já tava meio que deixando o... Tava com medo, né. Tava com medo. Ele fechava o fundo. Porque o certo é o lateral esquerdo dar o fundo, né, pro atacante. Porque no fundo o cara não faz nada. O máximo que ele vai fazer é cruzar uma bola, tomar porrada. E eu não gostava de ir pro fundo. Fundo pra jogador bom é uma merda. Não vai fazer nada lá. Vai cruzar a bola pros outros, porra. Vai fazer a carreira dos outros e você vai ficar cruzando bola. Você queria ir pra dentro. Eu queria ir pra dentro, porra. Pra o gol, né. E quando eu peguei aquela bola, já tinha feito um gol. Tava grandão. Primeiro gol tinha sido meu. Aí, já tá no meu negócio. Pode par aqui. Aí, grandão, quando eu pego... É o cara que cuida. O Vampeta que rouba a bola, né. Você rouba uma bola, toca no Ricardinho. Ricardinho, a mesma hora, mete pra mim, assim, num contra-ataque. Falei, agora fodeu. Aí peguei o Roberto Carlos, fui pra cima dele. Ele foi dando pra trás. Dando pra trás com medo. Eu aí cortei pra dentro. Falei, fodeu. Aquela adiantadinha, Vampeta, que os adirantes acham que é dele. Aí veio o cara e eu falei, agora ele se fodeu. Mano, eu nunca vi uma caneta com o cara com a perna fechada. Ele fecha em cima e embaixo fica aberta. E passou, mano. Agora já era. Dei-lhe uma bomba. Gol. Fodeu. Aí eu disse, caralho. Quando eu passei... Eu vou apertar, não lembra disso, não. Eu passei, ele tava de costas assim. Eu falei, eu vou dar uma dedada nele. Vou apertar. Não, você vai ser expulso. Eu cheguei. Ia ser da hora, né? Vai, seu otário. Eu ia passar. Não, não, você vai ser expulso. Não, não. Eu ia passar. Ele tava de bobeira assim, mano. De costas. Eu ia dizer, ó. Toma aí, seu otário. Que ela é deidada que o cara toma aquele susto. A Vampeta não deixou. Não, a Vampeta não deixou, não. Não, 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 não. Eu lembro disso até hoje. Já tô mudando aqui, ó. Deixa eu ver o que é que ele me faz. É resenha, mano. Que acontece no campo. Um abraço aí, professor Sano. Tô aqui, ó. Foda de par. Tá todo mundo aqui. Tá bombando essa porra. Porra, até minha sobrinha tá aqui também, mano. Manda um beijo pra todo mundo que tá assistindo aí. Giovana. Beijo, Giovana. Filha de Leomar. Eu pego aí, ó. Vou receber só daqui a 60 dias. Aí vocês aparecem, viu? Mas nem cola que vai dar merda. O cachê só vai cair daqui a 60 dias. É, a Brava tá quebrada. Você só quer pagar a 60? Paga logo a parada pra ele estar do lado. Aí, ó. Aí, daca com 10% de desconto, vai. Vamos fazer o cabelo. Vai tentar logo. Vai tentar logo. 10%, não. Vamos fazer o cabelo. Vai tentar logo essa permuta aí do cabelo. Vamos fazer logo. AHAHAHAHAHA